Agora quando é artista, é artista. Deixa eu entender. E você acha que você é? Eu sou artista. Ai meu Deus. Ele é, ele é, ele é. Não, eu vou puxar a sardinha pra ele. Puxa o microfone aí pra você. Não, 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 eu vou puxar a sardinha pra ele. Meu amigo é artista assim. Ao invés de puxar o microfone pra você, você tem que ir ao microfone. Senão a câmera te corta. Ela vai te cortar, vai ao microfone. Deixa a câmera na direção do jacaré e vocês tem que ir. Vocês vão, é igual no Passa o Repasso, que você tem que ir lá falar. Sim! Isso! Isso! Vocês vão lá falar. Como que é então, vocês são dois artistas? Que no meu relacionamento só eu sou artista. No de vocês. No de vocês, como que é? Dois artistas, como que funciona? Vai você primeiro. Eu vou puxar pro meio então. Isso, tem jacaré, jacaré. Tá, então ele tá no jacaré. Então, eu acho assim que pra gente no começo foi bem difícil. Tá vendo o vídeo? Falei pra você que não é fácil. Deixa ela falar. Desculpa. O Tom começou sendo o meu produtor. E daí eu tinha acabado os vídeos de Portugal na pandemia e vim pra gravar um trabalho e a gente tinha conceitos artísticos diferentes. Eu era um pouco teimosa pra um lado e ele um pouco teimoso pro outro. Quando acabou o trabalho assim total, a gente acabou se envolvendo e eu não me sentia muito confortável, por exemplo, pra cantar na frente dele. Porque ele tocava muito bem e eu ficava, ai meu Deus, o nível de pressão, né, em mim. Mas depois com o tempo e com o convívio e tudo, a gente foi melhorando muito essa dinâmica. E tem muitos pontos positivos também, porque um entende o outro, entende as frustrações, as expectativas. Então, a gente se apoia muito. E eu acho que, como tudo, tudo é uma construção, assim, né? O que que você acha? O que que você acha? Não, mas antes eu tenho que falar uma coisa. A gente fala umas coisas na hora. Você não é daquilo de Campo Grande, né? Não, eu sou de Portugal. Olha que legal. Tom e eu temos algo em comum, namoramos europeias. Olha só. É verdade. É verdade. Porque a minha menina é da Escandinávia ali, né? É mais pro norte. É mais ali, né? Como que é, ô Tom? Você também tem outro lá, porque ela veio da Europa, Tom. É verdade, ela é importada, né? É o passaporte vermelho. Exatamente, é diferente, é diferenciado. É outro tipo de passaporte. Chegou o português e você se sentiu como? Sendo colonizado? No começo, no começo não. No começo não, porque a gente só trabalhava juntos. Eu fui colonizado só depois, né? Ah, entendi. No começo não. Esse trampo que ela fez com você, ela pagou em euro? Não pagou em real. Me pagou em real. Me pagou em real. Me pagou em real. É, bem-vindo ao Brasil. É isso, né? É, me pagou em real. Em real mesmo. Em bolsonaros. Aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar. Sim. E eu tenho, realmente, eu tenho uma concepção de música muito diferente da dela. Porque quando você chama alguém pra produzir um som, quer dizer, você é sujeita àquela estética daquele produtor, né? Sim, verdade. Correto? Por exemplo, você quer gravar um disco, você vai lá no Dudu Borges. Ah. É uma estética diferente dele e do Rick Bonadio, por exemplo. Exatamente. Um trabalha com pop e o outro trabalha com sertanejo. Isso. Entendeu? São linguagens diferentes. Se eu tinha a minha linguagem e meio que rolou um pouco essa, rolou um pouco esse atrito entre nós, assim, de referências, né? Saca? Ah, mas eu queria assim. Mas eu acho massa assim. Não, mas eu quero assim. E daí, enfim. Quando a gente começou a namorar, rolava muito da parte dela essa parada, assim, de ter um pouco de vergonha, assim, né? É, de cantar e tal. De cantar a parte do sim. E tal, e... Mas pra mim, pra mim era muito de boa. Porque até então, eu nunca tinha me relacionado com alguém do meio artístico, né? Oh! Ah, é verdade. E você, Renata, tinha se relacionado com alguém do meio artístico? Já, já. E, assim, existe sempre a questão da vaidade muito presente. Isso, também é outra coisa que eu falei. Eu já tive, assim, situações em que o cara achava que, sei lá, eu tinha a honra de conviver no ambiente em que ele se designava a tocar. Que era esse Justin Bieber, né? E aí, eu ficava tipo, gente, mas eu não preciso de você pra cantar, eu canto desde sempre, né? É que com o Tom, eu acho que rolou aquela coisa dele ter sido meu produtor. Então, já havia uma tensão. A gente não começou como namorados artistas. A gente começou como uma coisa de trabalho, né? Como se você fosse meu chefe, por exemplo. Sim. E eu a funcionária. Então, tem um processo de criar uma intimidade. Nossa, ficou muito boa essa comparação. Pato, passeio. Eu tô gritando aqui no meu ouvido. Olha o assédio, olha o assédio, né? Não, não, não. Ó, pra quebrar o gelo, eu vou alugar um triplex na sua cabeça agora, Renata. Ah, ela vem ele. Sabe qual era o apelido do Tom aqui em Campo Grande? Ah, ela vem ele. Uns anos atrás, antes de você chegar com as caravelas. Hum. O John Mayer Campo Grandense. Yes! Pesado, não é? Pois é, pesado. O John Mayer Campo Grandense. Pesado. Ó o sorriso dele, né? Você tem noção? Ele sabe que é, não é? Agora você ligou, fecha os olhos. Ouça o Tom, ouça o John Mayer, não é? Não, tem. Existe uma guitarra, não tem? Existe uma semelhança. Quem começou com isso aí foi o Samuel, pra falar a verdade. Não foi o Campo Grande, não foi o Samuel. Você sabe que agora eu tô desenvolvendo uma nova teoria, agora com vocês aqui. A gente falou no começo da semana sobre os casais que se desfizeram aí nesse vídeo. Isso, tem um casal aqui. Mas eu tô achando que quem desfez os casais foi o Samuel. Eu? Ele que deve ter conversado com essa galera. Ele começa a falar uns negócios que se você deixar, faz você pensar, não faz? Vai desfazer vocês aí. Faz pensar, não faz? Aí ele fala uns negócios e fala assim, eita, o John Mayer. Você acha que agora não vai ficar com o negócio da cabeça? Aí ela vê o Tom tocar e fala, meu Deus, é o John Mayer. Não, isso aconteceu, isso aconteceu em 2018. O Samuel tava aqui ainda. Você foi embora quanto? Em 2019? Foi no comecinho de 2019, eu vazei. Você partiu, né? Porque eu vi que ia vir o apocalipse, falei, eita, vou embora. Era melhor ficar em casa, né? Era melhor ficar com a mãe, né? Eu tive uma revelação aí, claro. Era melhor, muito melhor ficar com a mãe. Eu sou um profeta Samuel, né? Meu nome não é à toa, eu sou um profeta. É verdade, eu não profetizei que ia vir. Aí eu vazei. Cara, e no festival de inverno de 2018, eu abri o show do Milton Nascimento. Olha só. E daí o Samuel tava lá. Aí o Samuel filmou e falou assim, cara, tamo aqui no show do Tom, não sei o quê. Cara, é o John Mayer, Campo Grande, o John Mayer do Pantanal e tal, não sei o quê. Aí, à medida que ele foi falando assim, uns caras foram pedindo John Mayer na plateia. E na frente, assim, toca o John Mayer. Cara, eu nunca vi isso, cara. E eu assim... Porque lembra, Fim? E qual que é a característica do John Mayer? Que são músicas de amar, músicas de fazer amor. Ou seja, as músicas do Tom são a playlist das minhas noites de amor com a minha esposa. Ai, meu Deus do céu. Que constrangedor. Ele tá altamente expositivo hoje, né? É meio constrangedor. Pode ser constrangedor isso às vezes. Carol, se você quiser tomar um café, pode ir. Só ficar passando vergonha aqui dentro. Qual era a nossa tese também? Temos outra tese aqui, que é sempre bom. Temos quem? Não, pera. Temos sim. Nós somos uma dupla. Eles são o canal, nós somos uma dupla. Você toma cuidado quando você fala temos, porque você começa a soltar um monte de besteira, e você me bota no meio do assunto. Não, Fim, nós somos uma dupla. Vamos ver, vai. O dia que você for preso, eu vou junto. Vamos ver, não. Beleza, eu não posso dizer que a Recife porque é verdadeira. A gente tem uma teoria do sucesso. Por exemplo, Carlinhos Maia, que foi a mais bombástica da semana. Carlinhos Maia e Lucas se conheceram ali, pobrinho e tal, maceió, tadinhos, comendo calango e tal. E aí ficaram muito ricos, tem relógio de dois milhões e meio, pô, não separou. Vocês acham que quando vocês estiverem ali em Nova Iorque, aquela parada grande, musical ali da Broda e tal, vai ser o momento que vai vir a vaidade adentrar seus corações e serão duas carreiras solos, assim, de vida? Vocês acham que a vaidade adentra os casais? A gente quer saber. O que que acontece? Ele quer tirar o dele da reza. Eu já tô pensando no milionário, entendeu? Você entendeu? Você tá falando, eu tô aqui, ó. Não, já pensou nisso? Quando a Caí, um fala assim, ó, minha agenda, cadê o tom na minha agenda? Não dá pra pôr tom na agenda. Ó, minha agenda não cabe Renata na agenda. E agora? Vamos separar? Você acha que vai acontecer isso ou não? Assim, falando da minha parte, eu não acredito que a vaidade possa ser a razão de uma possível separação. E em questão, em relação a essa parte da agenda, a gente se complementa também. Por exemplo, muitas vezes eu ajudo o Tom nas produções, monto portfólio, várias coisas. E ele toca comigo na banda, né? Então, claro que dependendo da agenda de cada um, talvez isso não pudesse ser possível. Mas acho que é uma questão de conversa, de diálogo, de encaixar também, né? Eu queria muito ficar metade do ano, por exemplo, na Europa e metade do ano no Brasil. Queria viver só de verão. E aí a gente pode tentar encaixar dentro disso, assim. Aqui em Campo Grande dá pra viver só de verão. Aqui dá uma barriguinha. Aqui mora num lugar específico, né, Vitor? É um lugar que só faz calor. Não, de verão com praia. Ah, não, agora é diferente. Ah, deixa eu entender, tá? É, isso é outra história. Não, é diferente, é diferente. E você? E você, Tom? É verdade, agora é você que vai responder. Não, 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 não. Ela falou e você, o que que você acha? Chegou depois, sabia dessa, Vini? Eu falo mesmo. É, chegou atrasado, né? Ele chegou bem depois, onde ele tava. Não, não foi verdade. Eu tenho prints, meu amigo. Eu tenho prints. Samuel, que hora que eu tenho que estar aqui? Ele falou três e meia. Ah, ele falou três e meia. Porque a gente tá quase fazendo a parceria de pneu. Todo convidado fura o pneu. Falei assim, não, porque espinha a rua aqui. Não, mas Campo Grande também não tem como falar que não tem como furar o pneu. Parece uma lua, né? Parece uma lua. É. É impressionante aqui, né? É. Você tá desviando o assunto. Ah, é verdade. Vamos dar pergunta. Tem quinhentos milhões na sua conta, agenda cheia. E aí, você vai separar? Carlinhos Maia. Não, cara. Carlinhos. Não, acho que não funciona assim. Eu acho que nenhum casal está imune às separações, né, gente? E não é só por conta de agenda ou... Eu acho que as pessoas se separam não por conta disso, mas por conta de algumas discrepâncias que vão surgindo ao longo do relacionamento, tá ligado? Eu acho que é bem isso. Mas assim, falando de verdade assim, eu e a Renata, a gente tem um combinado. Eita. Que é assim... Assinou no cartório? Ainda não. Cuidado, de boca não vale. Tem que ser tudo protocolo. É verdade, é verdade. Depende de quanto tempo tenho de boca. É verdade. Quanto tempo de boca? É verdade. Já morou seis meses juntos, já era. Não, não é seis meses. Não, não fica inventando. Um ano. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Ah, tá morando junto, né? Tá assim... O Vini é um sábio, né? Eu sou um sábio. Ele mora sozinho. Ele dizem que eu sei que ele viveu dez vidas já. Ele viveu dez vidas. Então, assim, a gente tem um combinado. Qual que é o combinado? O nosso combinado aqui é assim, que um vai estar presente na carreira do outro de alguma forma, né? É óbvio que se as agendas coincidirem, se a gente tiver coisas pra fazer de... De trampos diferentes, é óbvio que vai acontecer isso. Só que a gente tem que ter a maturidade pra saber lidar com isso, que é um job, é um trampo. E se nós dois estamos ganhando, é uma grana que entra pros dois, né? Então, isso é algo que a gente tem muito bem, muito bem já resolvido, assim, na nossa relação, saca? Vocês têm uma conta conjunta, então, no banco? A gente tem uma. A gente tem uma. É, não muito alimentado. É, a gente fez. A gente fez a conta já. Mas a gente vai usar pra nossa viagem agora. A gente vai usar pra nossa viagem agora. Mas assim, a gente já coloca esse combinado em prática. O Tom tem a rotina dele que independe de mim, de lugares que ele toque e tal, e eu tenho a minha. Então, a gente já lida com isso. Várias vezes a gente não consegue estar junto e tudo bem. Mas eu acho que, por exemplo, quando nós sabemos que vamos dormir juntos, já é um aconchego, mesmo sabendo que ele passou o dia inteiro tocando no lugar e eu no outro, né? A gente tá morando junto? A gente mora junto. Mora junto. Olha, é muito bacana. Até aquele filme, Vini, vocês já assistiram com a Lady Gaga lá, o Nasce Uma Estrela? Sim. Aquele filme é bom, hein, cara? A história é mais ou menos assim. É um produtor, a menina é cantora e tal. Você lembra do fim do filme, como é, né? Tá, para com isso. Senhoras e senhores, a gente tá batendo um papo aqui com a Renata e com o Tom. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte desse bate-papo aqui, do Alvivasso. Para, ó, você tá muito ácido hoje. Não, o que aconteceu com ele de outra pra hoje? Sabe o que eu gostei? Não, não. Eu não fazia ideia que o tema era esse. Isso foi legal, do Alvivasso. Pensa que havia aqui que a gente ia cantar um... Não, o tema é tipo separação. É casais, casais. Deixa eu contar um segredo aqui desse programa. Eu não sabia que o tema ia ser esse hoje. Eu fiquei sabendo hoje que o tema ia ser hoje. É, porque a gente tinha que fechar a cena. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Gente, você deve levar um casal de artistas que eu conheço. Vocês são os únicos casais de artistas que eu conheço. Vamos faturar um pouquinho daqui a pouco. Bora. Fica conectado aí. Alvivasso. Blinquisse. Dois, rei. Maxi Luan, Guilherme Benuto, amante, amiga e namorada. Esse é o Alvivasso. Tá com a gente. Amante, amiga e namorada? É, era uma pessoa só. Bombo, hein? Nossa. Eu não preciso de telinha pra isso. É isso, hein? É assim o casal? Não precisa de película. Já volta tacando fogo. Ô, é verdade. Quem tem a película que não dá pra ver na lateral assim? É porque está traindo. Tem amante, certeza. Tem. Mante para nove, nove e um, dois e sete. Já levanta a polêmica. Olha aí. Tá, rolou essa polêmica aqui no intervalo, né, Vini? Que agora a nova moda é a película Detetive. Quem olha de lado não vê o que você está mexendo ali. Nós, homens, somos santos. Estamos jogando Candy Crush. É isso que os homens fazem no celular, né? Joga Candy Crush, mexe na calculadora. Vendo meme. Vendo meme, na rede social. Vendo e-mail, limpando a caixa de spam. É isso que fazemos. Estamos hoje com esse casal maravilhoso, o Tom e a Renata, que estão aqui pra falar num nível, assim, do que está rolando no mundo, né? Desses famosos que estão separando. Outubro, lembrando que eles têm cinco dias pra não se parar, né, Vini? É, mas eu não sei não. Depois do programa de hoje, eu tô sentindo, assim, que com a sua ajuda. Jamais, jamais. Jamais, né? Olha só, a gente se comentou lá a questão do Nasce Uma Estrela, né, do filme. Isso. Como que foi que vocês se conheceram? Porque o Tom já trabalhava com isso, você já era cantora, certo? Como que foi que vocês se conheceram? Ah, beleza, conheceu. Tá, e aí, quando foi que percebeu que rolou o clima? Conta aí a história de amor pra gente. Meu Deus, a gente vai contar tudo? Não precisa ser tudo, pode ser um breve resumo, mesmo porque esse programa tem horário pra acabar. Não tem nada. Não tem nada demais. É, por aí. Ontem. Eita. Foi aqui no Brasil, né? Foi aqui em Campo Grande? Você conta a metade ou conta a metade? Não, como você veio parar em Campo Grande? Queria saber isso daí, já, que eu já fiquei curioso. Não, só porque... Foi aqui em Campo Grande, não foi? Foi. Pode falar ali, perto do microfone. Não, é, não esquece de puxar o microfone pra você. Tá, foi... Como ela veio parar em Campo Grande? Ah, não, isso é eu? Ah, isso é ela. É, vai. Então, a minha história é longa, mas eu já tinha morado em Campo Grande. Eu nasci, cresci em Portugal do zero aos dezesseis. Morei no Rio, fiz faculdade aqui em Campo Grande. Não me adaptei muito e voltei pra Portugal no início de dois mil e dezoito. Não tinha conhecido o amor. É. Puxa, essa risada aí. É, essa risada aí. Eu ia falar a mesma coisa. Eu morava na Europa, eu morava na Europa, depois fui pro Rio de Janeiro, mas eu não gostei de Campo Grande porque eu não encontrei o amor aí mesmo. Foi pra Campo Grande. É. O pior não foi nem o que ela falou, foi como ela riu. É, eu tive que me impressionar, viu? E quando você volta e encontra o amor? Não, então, aí eu morei em Portugal, fui muito feliz, veio a pandemia. Tchau. Pum. Pum. Yeah, acabou a minha vida, a minha felicidade, acabou muita coisa, né? Eu morava com duas amigas e nós não conseguimos continuar no nosso apartamento e eu voltei pra cá. Pra Campo Grande? Pra Campo Grande. Porque a minha mãe morava aqui, mas minha mãe não é de Campo Grande. Ah, sua mãe é portuguesa também. Não, ela é curitibana, enfim. Ah, tem rolos da família. Rolos da família, é. Árvore. Aí eu vim pra cá, só que na pandemia, todo mundo ficou tão isolado, né? Eu também comecei a compor. E aí eu já tinha várias músicas, assim, prontas. E aí me indicaram o Megafone Estúdio, o Tom trabalhava com o Fralda lá. Hum. E aí eu fui pra lá, comecei a gravar o trabalho. zero clima entre a gente, assim, a gente... Zero. Não, mas quando você viu o John Mayer Campo Grande, a gente não se gostava. O coração nem bateu. Não. A gente não se gostava. A gente abirra um do outro. Sério? E ele namorava, eu também tinha um rolo. Então, tipo, nada a ver. Nunca tinha rolado clima nenhum, nenhum, nenhum. Agora, vou passar o microfone. Agora a hora que... Quando foi o plot twist? Então, é... Logo após o término do disco, porque assim, o disco demorou uma vida pra eu ficar pronto, porque ela não gostava de nada, né? Então, assim, demorava muito e eu ia cada vez eu ficava com mais ódio dela. Porque eu fazia coisas lindíssimas e ela olhava e falava assim, cara, eu não gostei de nada. Não tem nada a ver isso aqui. Desculpa, só em minha defesa. É que a questão é que eu tinha uma idealização muito grande do disco. Quero fazer uma coisa misturando música portuguesa e Bossa 9 MPB. Então, ele não tinha referência, por exemplo, de música portuguesa. E ele ia buscar algumas referências que eram legais, mas eram mais brasileiras, assim. E eu queria trazer um pouco mais pra minha realidade. Toma, vai! É, mas acabou que ela deu o braço a torcer e falou assim, putz, a gente podia ter feito daquele jeito mesmo, né? Hoje em dia ela ouve e fala assim, droga, devia ter feito daquele jeito. Menos o batuque africano. Aí, o que era o mais massa ela não queria. Mas enfim, aí a gente... Quando que rolou o amor? É, aí terminou o disco. A gente só tá ouvindo estrangeira na boca. Não, 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 não. Vocês não se gostavam. Então, aí veio o dia. O grande dia. Aí o que acontece? Terminou o disco e teve uma noite de audição lá no estúdio. Essas doites de audição são um perigo. Que ela convidou... Uma ratoinha. Que ela... Ela convidou vários amigos, a mãe dela e tal. Então não tem perigo nenhum. É. Aí, e eu não ia, cara. Eu falei assim, bicho, eu não vou, véi. Ah, deixa essa agulha chata lá, eu ouvi as músicas dela lá e tá tudo certo. Nossa, olha como era o problema. Aí, é, eu tinha muita birra dela. Aí o que aconteceu? Chegou o dia, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou, véi. Eu vou. Não, eu vou. Eu vou. Tomei um banho, pá, cheguei lá. Cara, eu cheguei lá, ela já tava chupeta, véi. Ela já tinha metido um vinho pra dentro. Mas eu vou contar o porquê, vou contar o porquê. Eu tinha pedido duzentos salgadinhos pra alimentar os meus amigos, minha mãe e tal. E o Uber roubou os meus duzentos salgadinhos. E aí eu fiquei muito de cara e tinha vinho branco. Eu falei, quer saber, eu vou encher meu estômago de vinho branco e vou esquecer que roubaram os meus salgadinhos. E é isso, quando ele chegou, eu já tava bêbada. E detalhe, meu calcanhar de Aquiles é vinho branco. Eu viro uma outra pessoa. Aí você, bêbada, olhou, viu o John Mayer mesmo, né? Falou, não, é o John Mayer. Não, meu Deus, esse cara é lindo, tá maluco. Tá maluco, esse cara é gato demais. Não, mentira. Aí eu cheguei lá, ela começou a me abraçar de um jeito estranho, tá ligado? Eita. E eu assim, ó. Tipo, vai, brigado. É, aham, desse jeito, desse jeito. Obrigado por isso. Não, e eu assim, ó. E eu assim. Ih, peraí. Ué, que que é isso? E eu assim. Eu falei assim, cara, tirei a mão dela assim. Pô, sua mãe tá aí, na moral. Tipo, aí ela ficou brava comigo. Daí não falou mais comigo. É, daí não falou mais comigo. Aí ela falou assim pra mim. Ô, você não dá uma carona pro meu irmão? Oxi. Ela falou? É, tinha terminado o rolê. Ela falou assim, tá. Ela envolveu uma cunhada, ela queria cantar. Aí, cara, eu... Não, demorou. Ele entrou no carro. E quando a gente entrou no carro, ela veio correndo, abriu a porta, pulou no meu carro e me beijou. Não sei nem. E aí, dentro do seu carro? Aham. Ela pulou dentro do carro? Aham. Com... Pulou dentro do carro. Caralho, hein? Com o irmão dela do lado, assim. Foi meio constrangedor, que ela beijou e não falou nada e saiu. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu olhei pro lado, o irmão dela tava assim, ó. O irmão dela é português também? É. Aí eu assim... Que coisa... Esses jovens, né? Esses jovens. Esses europeus, esses europeus. É tipo a mãe do Samuel, assim, né, ó. Meu filho, meu filho, você vai ver coisa ainda nesse dia. A dona Lúcia. Ela está presente. Eu tenho uma pergunta polêmica, sabia? Não, deixa eu fazer uma. Pode fazer uma, que a minha é cabeluda. Fala a verdade. Você agora, Renata, no finalzinho da produção do disco, sei lá, antes do evento, você já tava um pouco balançada? Zero balançada. Ah, ninguém fica balançado numa noite de bebedeira. Eu juro. Ele chegou com um gorrinho preto. Putz. E eu achei muito bonitinho ele de gorrinho preto. E eu tava bêbada. E aí, eu não tava interessada, na verdade. Mas quando a gente fica bêbada, a gente faz o que a gente reprime. Pode até ser, mas eu não tinha consciência, pelo menos. Nunca tinha passado, assim, pela minha cabeça. E o branco do amor, hein? É. Pelo menos reconhece que pode ser, então. Pode até ser. A gente teve um episódio só, uma vez que a gente foi no shopping, quando a gente era meros conhecidos, né? E rolou ali uma amizade bonitinha pela primeira vez. Eu achava que ele me odiava muito, assim. Mas ele te odiava muito. Mas no Natal... Mas no Natal... Ele falou isso. Não achava. Aquela filha chata, não vou naquele negócio. Não vou na inauguração. Mas no Natal, eu tava viajando com os amigos e ele mandou uma mensagem muito bonitinha. E eu olhei e falei assim... Ah, ele não é tão ruim assim. Ah, então já tava rolando um negócio antes. Vocês não se deram conta, mas já tava um negocinho, assim, lá no... Porque é um calorzinho no coração. Não, talvez, talvez. Já tava rolando. Aí depois, depois disso, passaram-se uma semana e eu assim, cara, ficou estranho, né, bicho, esse negócio e... E, cara, eu prospecto sempre a parada lá na frente, né? Tipo, cara, eu queria manter esse rolê de produção, quem sabe fazer algumas coisas com ela relacionada à música. E eu falei assim... Eu não consegui ganhar esse rolê só por... É, exatamente, pensei nisso. Cara, eu falei assim... Porque ela morava perto lá de casa. E eu falei, ô, e aí, tudo bem e tal? Pô, você não quer conversar comigo? A gente troca uma ideia, nananã. Ela falou, beleza, demorou. Tá, a gente foi lá pra minha casa. Gente, eu tô falando sério, cara. Não tinha segundas intenções, velho. Ah, não, para. Não, não, todo mundo fala isso. O Samuel, não, de verdade. Mas eu vou apresentar uma terceira teoria, porque você fala que não tem. E todo mundo fala que já tinha. Eu acho que você pode até não ter, segundo as intenções, conscientes. É. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que lá no fundo, lá, ó... Alguma coisa eu já tava cozinhando lá, ó. Talvez. Aí a gente começou... A gente começou a conversar, papá, papá. E a minha casa, ela tem uma cozinha americana, assim, né? Então ela do outro lado do balcão, eu desse lado. E a gente conversando. E pvp, pvp. Você tava cozinhando? Derrubaram o balcão. Ah, mulher gosta de homem que cozinha, não é? Ele tava fazendo um risotinho caprichado. Mulher não gosta de homem que cozinha. Ele gosta. Ele armou tudo a arapu. A gente teve a cozinha pra ser cozinha americana por conta disso. Ele armou tudo a arapu, Cavine. Não, mas assim, eu só fui porque eu senti que ele não tinha intenções. Porque antes, doutor, eu tava solteira há três anos. Então eu tava muito acostumada, tarde boa. Eu não tava procurando rolo pra minha vida. E aí ele me convidou e eu falei, ah, um cara legal, não tem intenções e tal. Nunca deu em cima de mim. Mas e você, depois do beijo? O que que pensou? Não, na verdade, assim, foi isso. Ah, como é que foi o beijo? Foi em cima do balcão? Pode contar. Foi em cima do balcão. Sério? O que foi isso? Não, era assim, ó. Pá, 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 cerveja aqui, né? Lá, 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 lá. Foi isso, foi isso, foi isso. Pra você que só tá ouvindo a gente. Foi isso, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Vamos descrever pra quem está só ouvindo a gente. Então tá, um olhou pro outro, um olhou pro outro, tava assim, ah, 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 ah. Um olhou pro outro e beijo. Foi isso que aconteceu. Ninguém entendeu mais nada. Ninguém entendeu nada. Deixei ela na casa dela sem entender nada. E daí ficou pior do que tava antes. Porque eu falei assim, aí, meu Deus, cara, eu tava prospectando. Uma amizade. Um trampo com uma amizade. Agora piorou. Porque eu fiquei com a pessoa. Aí o que que eu fiz? Fiquei com isso remoendo na minha cabeça. Foi numa quarta-feira isso. Na quinta eu fiquei tipo, caramba, cara, e agora? Na sexta eu falei assim, cara, meu, me desculpe. Eu acho que a gente foi precipitado. Me perdoe. Queimamos a linha. É, vamos conversar de novo. Daí a gente foi conversar de novo e a gente ficou de novo. Ah, então pronto. Ele falou assim, vem aqui em casa e eu faço um... É, é sério. É, é terceiro. Eu pedi a música no Fantástico. Vem aqui em casa jogar videogame. Chegar a cara no videogame e não tem. Vem cá, a primeira vez eu até acredito em você. Agora eu vou falar real. Agora eu vou falar real. Agora deixa ela contar. Tá, vai. Porque eu sinto que ela é mais sincera. Ela é. Não, ele sentiu mal. Porque realmente foi muito aleatório. Não havia qualquer razão pra gente ter ficado naquele dia. E ele queria me pedir desculpas. E eu falei, tá, tudo bem. A gente pode então tentar ser amigo de fato agora. E realmente não havia, como a gente não tinha uma coisa construída de um clima e tal. Eu achei, ah, tudo bem, rolou, mas amigos e tá tudo certo. Só que aí a gente ficou de novo. Eu já dormi lá, já dormi lá de novo, dormi lá de novo. E aí a escova de dente foi chegando e a roupa foi chegando. Quando vocês viram, já tava rolando. Foi acontecendo, assim. E no início, a gente meio inesperadamente, mas foi intenso, assim. A gente se envolveu rápido. E, mas assim, é isso. Era pra ser de uma forma meio estranha, mas acabou sendo. Tá, mas Renata, assim, depois que você tascou o beijo dele no carro, porque ele foi levar o seu irmão, o que que passou na sua cabeça? Nada. Juro. E como que foi que você falou assim? E o que que disparou o gatilho pra ir lá dar um beijo nele? Arapuca, arapuca. O vinho branco do amor. O cara vai vestir do amor no vinho. Eu acho que talvez, sim, eu tivesse ali um pouco atraída pelo gorrinho preto. E aí, eu... Olha essa dica. Olha essa dica. E aí, ele me desprezava, assim. E aquilo me incomodava, porque eu não sou muito acostumada a ser desprezada. Tipo, não vou deixar assim, eu vou tascar um beijo nele. É, aí eu acho que inconscientemente eu falei, ah, é? Você vai tirar a minha mão do seu ombro? Toma. Você vai ver? Aí eu fui... Ela foi desafiada. Foi desafiada. Sabe o que eu ia perguntar, ô Vini? Ela é portuguesa ou você é brasileira, né? Uhum. Quais conflitos vocês já passaram, assim? Porque o português, ele não usa muito gerúndio, né? Eu morava num prédio com um senhorzinho português. Aí chegou o elevador, eu falei, tá descendo? Ele falou, não, tá parado. Eu falei, esse cara tá me tirando, ele tá me tirando. Ele não usa gerúndio, ele descende, ele tá parado, tá parado. Vocês têm algum conflito, assim, tal? Então, o português, ele leva muito ao pé da letra e é bem literal, assim. Às vezes, eu não falo algo que é pra ofender e ela se sente, às vezes, ofendida porque eu falei alguma coisa... Eu não tenho um exemplo aqui, mas, por exemplo, eu não tenho como exemplificar isso, mas ela fica muito chateada quando eu uso alguma figura de linguagem, entendeu? E ela fica assim, como assim? Que eu não sei o que. Eu falo, não, é uma figura de linguagem. Você sabe que eu não uso figura de linguagem. É, vira, a gente que namora europeu é complicado, né? Eu acho que tem também a questão do humor, que o brasileiro é um povo muito humorístico e por mais que eu seja filha de mãe brasileira, eu nunca conheci alguém tão da piada quanto o Tom, né? E eu, às vezes, não acompanho muito, né? Eu sou um pouco mais... É, mais literal. Você já tá aqui há quanto tempo? Vocês já estão juntos há quanto tempo? Vai fazer dois anos? Dois anos? É bastante tempo. Dois anos, não. Então, você já tá aprendendo bastante coisa. Não, eu já tinha morado aqui na adolescência no Rio de Janeiro, né? Então, assim, não teve escola mais dura do que o Rio de Janeiro. É, mais valendo. É. Ali ela aprendeu a saquear uma carteira. Falei... Para com isso. Ali ela fez aula, pô. É verdade. É, não, eu aprendi bastante lá, assim. Mas tem coisas do convívio que o relacionamento amoroso é diferente de uma amizade, né? Sim, né? Que você vai tendo que lidar com algumas coisas, né? Com paciência. Às vezes, não tanta paciência. Mas hoje você já aprendeu a usar alguma figura de linguagem ou ainda não usa figura de linguagem? Então, é que a minha mãe me criou dizendo que toda piada tem um fundo de verdade. Bicho. E aí, às vezes... Não, eu não considero, mas às vezes eu acabo tendo um pouco essa interpretação. Eu uso às vezes, mas eu sou um pouco mais literal, né? É. É. Um pouco mais literal. Ai, senhoras e senhores, Renata e Tom aqui no Alvivaço, uma sábado de palma pra ele. Cinco dias, né? Dois artistas, tá vendo? Tantos artistas separando. Não, mas depois dessa história não vai terminar. Não termina. Vocês não vão dar uma canjinha, aquele canto Disney? Só um pouquinho, né? Canto bonito, né? A gente tem que seguir aqui pro horário. Deixa pra lá. Não, vai dar uma canjinha. Não, vai dar uma canjinha. Quem sabe faz ao vivo. Uma canjinha. É que eles cantam igual a Disney, Vini. É que eles cantam igual a Disney. Você tá vendo? Ela não entendeu. Ela falou assim, canta o Disney. Eu vou ter que cantar uma música da Disney? Não. Tipo assim. A café. Quem canta bonito, entendeu? Ah, a café. É. Viu? Canto Disney. É um exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo. Não fique ofendido. Quando ele falou canta o Disney, eu também não entendi. Falei, o que você tá falando? Não, canta o Disney. Quem canta, canta bonito igual a Disney. Aqueles cantam igual a Disney. Ah, tá. Tá, ok. A Bela e a Fera. Então, vocês querem. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. Putz, cara. Não. Essa foi. Só uma canjinha. Eu queria ouvir, Vini. Pra você entender o que eu tô falando. A voz dele. É linda. São vozes lindas. Tem alguma música que vocês cantam juntos? Não. Não tem. Quer fazer aquela. Carry Me Home? Pode ser. É, vai. Pode ser. A capela mesmo. A capela. Pertinho do microfone. Pô. Agora a nossa audiência. Cuidado, hein? Carry Me Home. Vai. Um, dois, três. Carry Me Home. Bear my weight on your shoulders. Aí tem o tempo. Carry Me Home. Nothing else matters. Olha. Que linda. Tô falando. Moçada. Aí separa, vai cantar cada um no canu. Não pode separar. Fala aí as redes sociais de vocês pra galera poder anotar e começar a seguir aí as redes de vocês. Fala o arroba. Tá. É Tom, T-O-N, de Naruto. T-O-N, Tom Alves Real. Ó. Ô, me verificado. Tom Alves Real. É, T-O-N, Tom Alves com S. Isso. Real com S. Vê se tá, é assim que tá ali na plataforma. Ali, ó. Tom Alves Real. Esse aí, né? Ele mesmo. Tom Alves Real. Tom Alves. Tom Alves. Quando tem o Real, porque ele já estourou, hein? Real. Será? Se eu virar Samuel de Doro Real é porque já tem vários fakes, eu estourei. Agora a Renata. E o meu é a Renata Sena com um N só. Sena com S. Pra você que tá na plataforma ali, ó. Assim? Isso. Isso aí, tá vendo? Pronto. Mais uma vez, uma salva de palmas da nossa pandemia. Foi linda essa música. Renata aqui com a gente, no Alves Basso. Cara, vocês cantam bem. Vocês são um casal bem legal. Bacana. Vocês não acham que vocês vão separar. Eu também acho que não. Primeiro de novembro, voltem aqui pra gente saber, né? Aí pronto. Que apestou. Ai, valeu, gente. Valeu. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui no Alvivá.